Salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o Gringo, trazendo mais um vídeo, pessoal. Mano, tá um calor do inferno, pessoal. Acabei de sair da bike, pessoal, mano. Tamo indo pra trampar mais um dia aqui com vocês, mano. Cheguei, tipo... Ah, não consigo pegar, mano. Então, família, começando mais um vlog aqui pra vocês, espero que vocês acompanhem o meu vídeo, pessoal. E já deixem aquele like foda de vocês e um comentário, pessoal, depois do vídeo, pessoal. Tamo junto? Nossa, mano, que beou, cara. Pessoal, é o seguinte, eu vou explicar pra vocês. A lancha de um B1 no motor. E esse barco daqui, ele foi e bateu nesse barco, pessoal. Olha só. Agora tá com risco de bater no galeão, e aí? Sabe? Nossa, só os curiosos. Nossa, mano, essa lancha tá lotada de família ainda, cara. Tá louco. Eu comprei esse chapéu de pirata, não é pirata, é de capital mesmo. Aqui, olha só, da hora, né? E comprei essa aqui também, pessoal. Então, mano, se eu tô trabalhando com foto, mano, eu sempre deixo bem caprichado as coisas. Meu parceiro, o Caguan, pessoal, tá lá no fundo. Ele tá vendendo mais foto que eu, família. Sei lá, acho que ele tem mais sorte hoje que eu, pessoal. Mas daqui a pouco eu vou começar a estragar nas vendas, pessoal. Graças a Deus tá indo muito bem, pessoal. Porque se eu, eu sou um cara assim, mano, eu traço muitas metas. E eu falei que esse 2023, cara, tipo, mano, eu traço uma meta foda, mano. Que você não imagina que eu vou fazer um vídeo aqui no próximo, sei lá, pode ser o segundo ou terceiro. Pera aí. Fiz duas fotos de uma vez só. Duas fotos de uma vez só, mano. Eu acabei de falar pra galera, mano, que eu não consigo vender nada ainda. E você tá estragar nas vendas, viado. Meu Deus. Mas aquele pique que a gente gosta, mano. Esquece. Então, nós traçamos uma meta, começamos a vender foto 8 horas da noite. Vamos até 11 horas, né, mano? Até a gente bater a meta, né? Até a gente bater a meta, mano. Esquece, mano. Porque se tu não traçar a meta na tua vida, mano, esquece, mano. O dia passa, passa, e depois o cara fala por que eu não consegui nada. Então, a gente traça a meta, mano, pra conquistar nossos parados, nossos sonhos, pessoal. Então, partiu, cara, mano. Partiu, mano. Bom, pessoal, já estamos aqui no serviço novamente, família. Os turistas já embarcando pra ir nesse passeio da aventura pirata. E aí, chefe? Mais um dia, né, campeão? Então, família, começando o dia mais da hora aqui no serviço. Já selecionando as fotos, os turistas tirando fotos. Olha só a quantidade de turistas que temos no dia de hoje, nessa aventura pirata. Então, família, o barco tá saindo agora. E aí, Ari? Tá na paz? Todo mundo vai embora. Todo mundo tá indo embora agora. Mano, tem muita, muita gente mesmo. E agora, eu quero ver a todo mundo lá no meio. Família, olha só como ficou esse clima doido, pessoal. Mano, tinha um céu maravilhoso de família. E agora, pessoal, na hora de ir pra casa, pessoal, começou a chover. Mas o pai tem que aguardar igual hoje, pra sair tarde aqui do serviço. Amanhã, tô de folga, pessoal. Então, agora, pessoal, eu vou dar aquele privilégio de comer umas frutinhas e aguardar passar essa chuva, pessoal. E, família, mano, tá começando esse 2023 com tudo, pessoal. Família, eu queria completar minhas metas esse ano, pessoal. Eu tenho muitas coisas no meu coração. Família, olha só, pessoal. Esquece, mano. Olha essa nave aí, ó. Olha se o cara olha pra cá, ó. Nem olha, mas tudo bem. Caraca, mano. Que nave brava, mano. Então, pessoal, gostou desse chapéu, família? Olha isso aqui, olha isso aqui, ó. Nossa, mano, aqui, ó. A galera voltando, mano. Então, família, daqui a pouco eu vou pra caça. Tem um monte de vídeo também pra editar que eu tenho que postar aqui no canal pra vocês. Olha só a tropa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a drapa aqui, ó. Então, família, daqui a pouco eu pra caça, pessoal.